Trauma de Campina Grande, na tarde de ontem. Como foi esse ataque que a dona Geraldina Maria, ela estava matando as abelhas e por isso ela foi mais atingida? Ela era matando, tipo, mata é pior pra você. Mata as abelhas não, tipo, mata é pior. Ela enfregava com as mãos as abelhas. E as minhas, eu não lembro, eu arrebatando com o chão. As duas idosas são amigas e moram na zona rural do município de Queimadas. Segundo familiares, elas ontem pela manhã estavam em um roçado, só que não contavam que um gado tivesse batido em uma árvore e aí atingido a colmeia de abelhas. Uma delas ainda conseguiu fugir, mas a outra tentou resistir e teve 90% do corpo atacado pelos animais. Ela segue internada em leito da área vermelha, sob cuidados, né, em vigilância. Daí, vi. Estável, porém, com o estado geral bastante comprometido devido à gravidade e à quantidade das cuidados. Está passando, está passando aí. A beia matou uma mulher. A beia. A beia. A beia, sem mandando, sem mandando, sem mandando mais ela. Aí tem que se virar a abelha. E vem, vem do simbolo e a abelha cai, a caia, a caia e eu puxo a proposta, abanando. para o corpo de bombeiros é importante saber se comportar durante uma situação de ataques como este sempre que for verificado que realmente tem um enxame de abelhas solicito o bombeiro manter afastado obviamente e procurar não mexer porque porventura vai mexer vai fazer alguma situação em que vai se colocar em risco e aí as abelhas até por questão de defesa do próprio animal vai atacar caso elas ataquem sempre procurar se manter distante correr, se evadir do local caso não seja possível pode se abaixar em uma situação mais emergencial o pessoal de zona rural pode até também porventura entrar em um açude para se proteger também é uma situação emergencial que ajuda é amigo, tem que um negócio desse aí eu vi um tempo desse um carro, um cara ia dirigindo vidro aberto e de repente eu acho que foi na estrada para o centro na estrada para... gente, abelha é muito perigoso abelha de repente lá vem as abelhas entram no carro o cara com 100km por hora oxe, capotou morreu na hora abelha tomou conta dele como é que ela vai dirigir cegando o cabalão tem tanta picada pelas imagens que eu vi aí o corpo da mulher ficou praticamente 90% olha viz misericórdia rapaz, você levou uma picada de uma abelha uma eu grito viz misericórdia e o caba que serve com um grito está pequeno ainda mais não tem jeito aí o corpo dela só picada é um negócio assim muito sério morro de medo isso é perigoso cara muito perigoso se ver abelha aí mexe não tem caba que pega um pau e vai mexer olha não pode então gente olha é pra você que vai querer botar um fogo legal na sua casa então que você feia abelha não enxame quer dizer abelha de faro mel mata o ser humano uma coisa que deu feia natureza quer ver um animal muito perigoso abelha você viu a gente tem a visão então se inscreva aqui no canal Ricardo Obeio Obeio Ricardo Criança Duta Tchau mede tudo dia aqui mas só saber que a gente só precisa de sair de casa é verdade o que a gente tem a ver